MÁQUINA DE LIVRO Deixei o Opalo ali pra colocar a máquina de livros. Ela tá doida pra dar um rolê. Né, Gorda? Rana, Rana, Rana. Deixa eu tirar esse negócio. Rana. Rana, vem aqui. Deixa eu tirar isso. Vamo, Gordona. Vem, Rana. Fala. Não, obrigado. Vamo, Gordona. Vamo, Gordona. Vamo, Gordona. Vamo, Gordona. Rana, devagar Rana, assim você vai se sujar Rana, se empolga não Rana Ei, Rana, não se empolga meu, fica junto, onde você vai com tanta pressa assim? Rana, não se empolga Sai Rana, ele vai te morder Rana, não se empolga Rana, não se empolga Rana, não se empolga Devagar Rana, assim você se suja tudo Rana, não se empolga Rana, não se empolga Rana, não se empolga Sai, rana. Sai daí, rana. Todo cocô que você vê, você vai cheirar. Sai, rana. 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 O cara é que ela fica ali quando vai vaciar. Vem, deixa eu ficar cheirando o copo. Isso é muito grigio. Pena, pena. 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 Pena, pena.